Se você disser que o desafio no amor Saiba que essa mim provoca imensa dor Seu privilégio adotem o que deu a do céu Eu vou só a pena o que Deus me deu Se você insistir, teme em classificar Meu comportamento dando em música E o mesmo mentira eu argumentar Que essa voz é nova, que esse mundo natural Que desafinado lamento viver Pois eu não compreendo que não podes entender E penso só em ti, enamorada como ayer E minhas promesas são as provas de meu querer Se desafinada suena mi canción Tu eres el culpable porque no has sintonizado El ritmo de tu vida con mil otros corazones Nuestro amor desafinado Que foi dulce sinfonia Nuestro amor de novo pode ser Un afinado amor Sinto que tu vida Já não é para mim Já não é para mim Sempre me pergunto qual é a razão Para que repites uma e outra vez Que este voz se nova Que este mundo natural Que desafinado lamento viver Se desafinada suena mi canción Tu eres el culpable porque no has sintonizado El ritmo de tu vida con mil otros corazones Que este amor desafinado Que fue dulce sinfonia Nuestro amor de nuevo puede ser Un afinado amor Nuestro amor desafinado Que fue dulce sinfonia Que fue dulce sinfonia Nuestro amor de nuevo puede ser Un afinado amor Lamento Merro ile de Bienes 4-5-0 a la X1 l hiss$n Amém.